Meu candeá, me candeou Eu vim pro samba, vim sambar, meu amor Me candeia, me candeia, me candeia Me candeia, me candeia, me candeia Me candeia, me candeia Me candeia, me candeia, me candeia Curió bebeu a água, imagina tem coco Meus engenhos com cachaça e alegria, um pouco Morena que tá sambando, não deixa ninguém sambar Meu amor tá terminando, sou samba é pras moças Sou samba é de moças só Sou samba é de moças só Sou samba é de moças só Me candeia, me candeia Me candeia, me candeia Me candeia, me candeia, me candeia Me candeia, me candeia Me cadeia, me cadeia, meu magia Meu amor tá perguntando, como coisa que eu soubesse E de lá eu vinha, se lá estivesse Meu amor na roda, fica no chamego Cada um ligado, é um desastre o zero Meu amor na roda, fica no chamego Cada um ligado, é um desastre o zero Vou de lá, vou de lá Dona da casa eu vi lá de cima sambar Eu só vou embora quando o meu avô mandar Me cadeia, me cadeia Me cadeia, me cadeia, meu magia Me cadeia, me cadeia Me cadeia, me cadeia, meu magia Curió bebeu a água, mas ainda tem coco Mel de engenho, com cachaça e alegria Um pouco, morena que tá sambando Que se é ninguém sambar Meu amor tá perguntando Se o samba é pras moças Se o samba é de 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 moças Lá você vai ouvir os melhores sambas e pagodes, aqueles que tocaram na década de 80 e 90.